Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje resolvi trazer aqui algumas estratégias para você aplicar na sua loja de roupa infantil. Estratégias práticas de tráfego pago, tanto para você que já tem um e-commerce ou para você que não tem um e-commerce ainda e vende direto pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Então, vamos lá, na tela do computador que eu vou compartilhar aqui com vocês com detalhes aqui sobre essas estratégias que você pode aplicar este mês, quem sabe já ter resultados significativos no seu negócio. Então, vamos lá, sem enrolação, tá? Primeiramente, pessoal, vou começar aqui com as estratégias para e-commerce, depois eu abordo aqui os conteúdos para você que tem uma loja física ou que trabalha num outro formato diferente, beleza? Vamos lá! Então, pessoal, vou falar aqui sobre duas plataformas de anúncios que vocês podem estar trabalhando, tá? A primeira delas seria aqui o Google Ads, para você que tem uma loja virtual, começando aqui para você que já tem uma loja virtual, algumas estratégias que você pode estar aplicando, tá? Então, vamos lá! A gente tem aqui os anúncios na rede de pesquisa, tá? Para que todo mundo que vai pesquisar por uma loja como a sua ou por um determinado produto, a pessoa encontra ali o seu anúncio, tá? Então, para você que não sabe o que é o anúncio na rede de pesquisa, são aqueles anúncios em texto, tá? Que também funciona, pessoal, é muito eficaz isso aqui também, você consegue levar bastante tráfego para o seu site, você consegue realizar vendas através aqui da rede de pesquisa, então é algo aí bem eficaz que você pode estar aplicando aí no seu negócio, beleza? Vamos lá! A gente tem a campanha no Shopping, no Shopping do Google, também é bem eficaz, tá? Essa campanha no Shopping, para você que não sabe, é aquela onde aparecem os produtos, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, deixa eu abrir aqui o meu Google Imagens, vou colocar aqui o Google Shopping, isso aqui são os anúncios no Google Shopping, tá, pessoal? Mas deixa eu pegar aqui nas imagens, só para... aqui, ó. Esse aqui são os anúncios no Google Shopping, a pessoa vai pesquisar por um determinado produto, está demorando um pouquinho para carregar, deixa eu abrir uma outra. A pessoa pesquisa aqui por um determinado produto, tá? Deixa eu mudar aqui a minha câmera de lugar. Vou abrir aqui, ó. A pessoa pesquisa aqui por um determinado produto e aparece aqui o produto e os valores também. Então, é algo bem eficaz que acaba funcionando, tá? Agora, os anúncios na rede de pesquisa, vou escrever aqui, ó, rede de pesquisa Google. São os anúncios em texto aqui, pessoal, que aparecem, geralmente, nos três primeiros resultados, tá? Então, são estratégias bem eficazes aí que você pode aplicar no seu negócio, beleza? E uma outra campanha complementar é a campanha na rede de display, que são os anúncios em banner que você pode utilizar para remarketing, tá? Só que isso aqui, você só vai se preocupar depois que você já tiver mais de mil pessoas que passaram pelo seu site nos últimos 30 dias, tá? Pode ser um período maior, pode ser 60, 90 dias, tá? Mas você só vai se preocupar com remarketing. Isso aqui, os gurus do marketing digital, os gurus do tráfego pago não falam isso, tá? Então, se você já tem aí um tráfego bom de pessoas no seu site, você já vai se preocupar com remarketing. Então, não é a primeira estratégia. Não adianta você ter 50 visitas no seu site e você querer rodar uma campanha de remarketing porque, geralmente, ela não vai rodar, ela não vai entrar em veiculação, tá? Vamos lá, e agora eu vou compartilhar com você agora eu vou compartilhar a segunda estratégia do Google no meta-ads, tá? Que seriam os anúncios do Facebook e Instagram que você pode utilizar. Eu vou entrar em mais detalhes sobre o meta-ads aqui na loja física que também vai servir para você que tem um e-commerce. Então, eu vou deslinchar a parte de público aqui dentro do tópico da loja física, tá? Então, vamos lá. Aqui, pessoal, não tem muito segredo, tá? Você que tem um e-commerce, não tem muito segredo. Você vai utilizar a campanha de conversão com evento de compra, tá? Então, você não vai utilizar a campanha de tráfego, você não vai levar a campanha no WhatsApp se você quer vender no seu site, obviamente, né? Então, se você quer fazer vendas pelo seu site, o objetivo que você vai usar vai ser conversão. O evento que você vai usar vai ser compra. E, certamente, você deve ter aqui o seu pixel instalado. O que é o pixel, Gustavo? Para você que não sabe, caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, pixel é basicamente um rastreamento, tá, pessoal? Um rastreamento que vai conectar o Facebook, né? Vamos colocar assim o meta, com o seu site. Para o meta saber, meta, quando eu digo meta, né? O Facebook e o Instagram, eles vão identificar quais são as pessoas que realmente visitaram o seu site, quais delas que realmente compraram. Você vai conseguir utilizar esse público também para fazer um remarketing, né? Ou seja, aparecer novamente para aquelas pessoas que já visitaram ali o seu Instagram. Então, o remarketing acaba sendo aí bem importante, tá? Vamos lá. Continuando aqui, pessoal. Para você que tem uma loja física, algumas estratégias que você vai usar, tá? Você vai começar com o Meta Ads, tá? Você não vai começar direto com o Google Ads. Por quê? Porque se você não tem o site, não adianta você começar no Google, tá? Para mim, você deve ter aí... É muito importante, né? Você ter um site para você anunciar no Google, tá? Se você colocar só o link do seu WhatsApp lá, ou o link do seu Instagram, não vai funcionar, pessoal. Esquece isso, tá? Então, vamos lá. Então, você vai começar pelo Facebook e Instagram. Você pode selecionar só o Instagram ou só o Facebook, não tem problema, tá? Os objetivos de campanha, você tem alguns que você pode utilizar, tá? Você tem um engajamento levando mensagens para o seu WhatsApp ou direto no direct do Instagram, que você vai selecionar ali a campanha de engajamento, tá? E nós temos aí a campanha de tráfego, que é uma outra alternativa complementar para você trazer mais pessoas para te conhecerem, tá? Para conhecerem a sua loja. Então, são duas campanhas diferentes que você pode utilizar. Uma é para levar mensagens no seu WhatsApp, você ter potenciais clientes entrando em contato, realizando pedidos. E a outra é para você trazer mais pessoas para o seu perfil do Instagram, para que elas conheçam a sua loja, conheçam a sua empresa, acompanhem ali os conteúdos que você faz e naturalmente tem um relacionamento e venham comprar organicamente em um segundo momento. Então, ambas as estratégias funcionam entre uma e outra. Eu começaria com a de engajamento, levando mensagens para o seu WhatsApp, tá? Aqui, detalhes importantes sobre essa campanha de mensagem. Você não precisa... Não precisa de seguidores, tá? Você não precisa de uma quantidade boa de seguidores para funcionar. Um outro detalhe importante é que você pode começar com um orçamento baixo, né? De R$15 a R$50 por dia, você já pode começar aqui com essas campanhas, beleza? Já vai ter pessoas entrando em contato com você, né? E a partir disso você consegue vender e ter um retorno. Agora, parte de público aqui, pessoal. Na hora que você vai criar a campanha, você tem lá, você pode selecionar o seu público, né? Para quem exatamente que você deseja anunciar. Agora, 50% do seu resultado está atrelado com definir o público da forma correta. E os outros 50% do seu resultado está atrelado com o criativo, com aquilo que vai aparecer para o seu cliente. Ou seja, a imagem, vídeo ou chamada que vai aparecer para o seu potencial cliente, tá? Agora, vamos lá. Aqui, pessoal, você tem alguns públicos que você pode trabalhar. O mais rápido para você ter resultado seria o público de envolvimento no Instagram, tá? Esse aqui seria o público mais rápido e mais fácil para ter um retorno. Por quê? Porque já é o público que já te acompanha no Instagram, já são as pessoas que acompanham a sua loja. Isso aqui, esse de envolvimento no Instagram, é igual a questão que eu falei anteriormente relacionada com o remarketing. Não adianta você tentar criar um público de quem se engajou no seu Instagram se você não tem muitas pessoas que te acompanham. Estou falando quando você tem um público de pelo menos mil pessoas dentro dele, tá? Então, se você já tem um Instagram que você movimenta, que você produz conteúdo, que você tem seguidores, que você tem pessoas que chegam diariamente, pessoas que curtem ali, interagem com o seu conteúdo, você pode criar aqui um público de envolvimento, tá? Se você não tem tudo isso, você pode criar também e pode tentar rodar. Não tem nenhum problema, não tem nenhuma limitação, tá? Então, sugiro que você crie esse público específico ali, tá? De quem se engajou no seu Instagram nos últimos 90 dias e você vai anunciar para esse público, tá? Esse público de envolvimento, ele também é chamado como público personalizado, tá? Eu não vou criar ele aqui, na verdade eu vou criar aqui com vocês sim. Deixa eu tentar criar aqui. Personalizado. Para vocês criarem esse público, vocês vão abrir aqui o gerenciador de anúncios, vai clicar aqui em públicos, vocês vão clicar aqui em público personalizado, vai selecionar a conta do Instagram. Fazendo rápido aqui, mas qualquer coisa você volta o vídeo e vê o passo a passo. Vai selecionar aqui o seu Instagram, meu tá demorando um pouquinho para carregar, pronto. Vai selecionar o Instagram, vai selecionar aqui, ó, pessoas que se engajaram com a conta profissional, pode colocar 90 dias, pode colocar o nome e criar aqui o público, tá? Então é bem tranquilo, pessoal. Da mesma forma, você pode criar para outros, outras datas também, né? Você pode criar para quem se engajou nos últimos 30 dias, 14 dias, 3 dias, 90, 180, enfim. Você tem vários públicos que você pode criar. Um outro público que você pode trabalhar também é o público de pais, tá? Então, quando você vai aqui no gerenciador de anúncios, você clica em público para criar aqui o seu público, ou na hora que você está criando a campanha, você pode criar lá também, você vem aqui em procurar, dados demográficos, pai e mãe, aqui, ó, pai e mãe, todos os pais, e você seleciona aqui, ó, pais com idade de 6 a 8 anos. Então, você vai estar delimitando aqui o seu público, tá? Então, você pode selecionar aqui de acordo com a idade dos produtos que você vai rodar as suas campanhas, tá? Um outro, bem interessante, é você fazer a mesma coisa, selecionar o público ali de pais, de acordo com a idade dos produtos que você trabalha, de acordo com o perfil das crianças que você trabalha, e você limitar isso apenas para compradores envolvidos, que são aquelas pessoas que mais compram na internet. Então, um público bem legal que pode trazer um resultado aí bem bacana para a sua empresa, para o seu negócio, tá? Então, esses são os três principais públicos que você pode trabalhar na hora de criar ali a sua campanha, tá? Agora, continuando aqui, pessoal, para você criar uma campanha é muito fácil, tá? É muito simples. Obviamente, criar a campanha não é a parte mais difícil, mas você fazer aqui um acompanhamento, você conseguir levar, trazer um certo resultado, essa é a parte mais difícil, tá, pessoal? Agora, antes de criar essa campanha na prática com vocês, eu vou criar a campanha bem rápido aqui, talvez eu não consiga abordar todos os tópicos aqui com vocês, tá? Mas vou criar aqui, vamos lá. Aqui, pessoal, qual que é a ideia? É a gente trazer os principais pilares que você precisa entender, tá? Na hora de criar aqui a sua campanha. Mas antes de avançar, quero só dar um recado bem importante aqui, para você que assistiu esse vídeo até agora, você quer delegar o tráfego pago da sua empresa, ou você quer ter uma mentoria individual para você estar criando aqui os seus anúncios da forma adequada, você talvez está perdido, assistiu esse vídeo e não sabe do que eu estou falando, ou você que já contratou várias agências e não teve resultado, entre em contato comigo aqui agora, que eu tenho uma opção bem legal que pode te ajudar. Tanto para você delegar os seus anúncios, tá, quanto para você ter uma mentoria e ter alguns encontros individuais comigo, onde eu vou conseguir te ajudar de maneira mais personalizada, tá? Então, se esse assunto te interessa, clica aqui no link que está na descrição abaixo, beleza? Vamos lá. Continuando aqui a nossa campanha, tá? Você vai acessar o Gerenciador de Anúncios, pode pesquisar no Google. Gerenciador de Anúncios, Gerenciador de Anúncios, pode acessar esse primeiro link, criar sua conta, para você que já criou, você vai cair nessa tela aqui. Você vai clicar aqui em criar, vou criar uma campanha do WhatsApp, tá? Vai selecionar engajamento, continuar, campanha de engajamento manual, aqui você pode colocar o nome na sua campanha, para você identificar, eu vou avançar, vou colocar para a gente ganhar tempo, aqui você vai manter como apps de mensagem, vai selecionar aqui a sua página do Facebook, a página aqui da sua loja. Talvez você precise conectar aqui o seu WhatsApp, tá? Talvez você precise conectar aqui o seu WhatsApp, o meu já está conectado, então eu vou avançar. Vai colocar um orçamento diário aqui, pode colocar aí 20 reais ou mais, quando fizer sentido para você. Na parte do público, você vai clicar aqui em mudar para as opções originais de público, e você vai colocar aqui o seu público. Então, por exemplo, eu colocaria aqui a nível Brasil, vou colocar aqui a idade, vou colocar aí de 25 a... Vou colocar uma idade só de exemplo aqui, tá, pessoal? Mas vocês vão colocar a idade que faça sentido aí para vocês. Procurar dados demográficos, pai e mãe, todos os pais, e eu vou selecionar aqui as idades de 3, 6 a 8, beleza. Selecionar só essas idades. Aqui eu posso definir com mais detalhes, e limitar para compradores envolvidos. Pronto, beleza. Aqui nos posicionamentos, eu vou deixar todos, tá? Mas se você quiser, você pode vir editar e selecionar exatamente onde o seu anúncio vai aparecer. Vou avançar. Nós vamos para a nossa última etapa, que seria aqui a criação do anúncio, tá? Aqui você vai adicionar mídia, adicionar imagem, e vai carregar aqui uma imagem referente aqui ao seu anúncio, tá? Aqui só cuidar para ele não cortar, então sempre mantenha aqui o original. Pode deixar desmarcadas essas otimizações, tá? Principalmente os aprimoramentos aqui de música, tá? Para não ficar aparecendo nenhuma música no seu anúncio, tá? Eu não gosto, pelo menos. Você pode vir aqui e dar uma olhadinha. Vai colocar aqui o seu texto, descrição, tá? E vai deixar aqui um modelo, vai editar esse modelo de mensagem. Você vai colocar aqui, tenho interesse, eu quero realizar uma compra. Beleza? Feito isso, é só clicar aqui no botão publicar. que a sua campanha vai entrar em análise e dentro de 24 horas, se tiver tudo certo, ela vai entrar em veiculação, tá? Pessoal, eu criei aqui bem rápido, porque o foco desse vídeo era trazer um panorama geral e também sobre a parte da estratégia também, tá? Mas tem outros vídeos aqui no canal explicando com detalhes sobre como criar uma campanha, tá? Agora, você que assistiu esse vídeo até aqui, se inscreve no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. e você quer entrar em contato para conhecer a mentoria ou para delegar os serviços da sua empresa, delegar toda essa parte da captação de clientes através do tráfego pago, clique agora no link aqui abaixo que eu tenho uma oferta especial para você que assistiu aqui esse vídeo. Então, te vejo no próximo vídeo, se inscreve aqui no canal, até a próxima!